Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpena GEMENI. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso declarou apoio ao ex-presidente Lula da Silva, que disputa a segunda volta das eleições presidenciais. Lula da Silva e o atual presidente brasileiro Zair Bolsonaro enfrentam-se na segunda volta das eleições no dia 30 de outubro. Isto depois de nenhum candidato ter obtido mais de 50% dos votos na primeira volta. Fernando Cardoso, líder histórico do Partido da Social Democracia Brasileira, já tinha dado a entender o seu apoio ao ex-presidente pouco antes da primeira volta. O presidente brasileiro também recebeu na terça-feira o apoio dos governadores dos três maiores estados do Brasil, incluindo São Paulo, enquanto Lula da Silva se juntou ao Partido Trabalhista de Ciro Gomes, quarto colocado na primeira volta. Lula da Silva também poderá receber nas próximas horas outro apoio importante, o da senadora Simone Tebet. Os membros da banda Tabanca Jazz, originários da Guiné-Bissau e que vivem em Portugal há 24 anos, admitem ter perdido a esperança de voltar um dia à sua terra natal. Daquilo que nós observamos a longo prazo, a médio e longo prazo, não vemos a luz ao fundo do túnel. E isto é grave quando se pensa assim e quando nós não temos nenhuma esperança. Os nossos atores políticos são pessoas que pensam mais no seu umbigo do que no próprio país. A Guiné-Bissau é um país que já sofreu bastante ao longo dos anos, mesmo com a nossa luta de libertação nacional, que marcou muito perdas de vidas humanas, foram combatentes que deram a sua vida para que pudéssemos estar hoje e termos a dignidade de dizer que somos guineenses, ter a nossa nacionalidade. Mas, enfim, hoje em dia deparamos com situações que são incompreensíveis a nível dos nossos políticos e temos fé que um dia aparecerá um guineense que possa dar uma reviravolta nessa situação, para que possamos sentir-nos orgulhosos novamente de sermos guineenses. A Guiné é um país que parou no tempo, completamente. Não temos... o sistema educativo é praticamente nulo. São anos e anos... chega ao final do ano letivo e o ano letivo é cancelado. Portanto, porque as crianças não tiveram aulas, porque houve greves substantivas, greves umas atrás das outras, porque os professores também não estão satisfeitos, vão trabalhar e não têm... o fim do mês não têm os seus salários, não se sentem respeitados, têm o direito à greve e fazem a greve. O Estado não resolve o problema dos professores. Mas, quem é que paga com isso? São os alunos que estão a crescer e que não estão a ter a formação que deviam ter. Isso vai repercutir porque essas pessoas são os guineenses do futuro. São eles que vão ter que pegar no país daqui a 10, 15, 20 anos. Como é que eles vão fazer isso? Se não estão a ser preparados para isso. Tanto é difícil ter esperança na Guiné. Vamos continuar sempre, por onde os tabancalhados passarem, nós vamos continuar sempre a levar a imagem da Guiné-Bissau, de uma Guiné-Bissau positiva. Porque, na verdade, o povo guineense é um povo alegre, é um povo muito positivo e com muita esperança. Repara-se isso porque, se não fosse essa situação, talvez a Guiné estava já na beira do abismo. Mas temos um povo que é um povo pacífico, um povo alegre. E o tabancalhados quer sempre passar essa imagem por onde passamos. Então, vamos continuar sempre a levar o nome da Guiné-Bissau e a imagem da Guiné-Bissau, uma imagem sempre positiva. O líder parlamentar do PSD de Portugal criticou a perda de poder de compra que disse o resultado das propostas orçamentais do governo. Defende que o motor do crescimento nos últimos anos está a sentir os efeitos da crise. Nós terminámos agora a nossa reunião com o governo sobre o orçamento de Estado para 2023 e deixamos três notas de preocupação. A primeira tem a ver com a quebra do poder de compra que os portugueses já estão a sofrer em 2022 e que pelas propostas do governo, quer para a função pública, quer para o setor privado, se vão agravar no próximo ano, com aumentos de rendimentos significativamente abaixo daquilo que é a previsão de inflação para 2022 e para 2023. A segunda nota de preocupação é que a receita fiscal que em 2022 já está a 3,7 mil milhões de euros em agosto, acima daquilo que o governo previa cobrar para o ano inteiro, não está a ser usada de forma eficiente para ajudar as famílias e sobretudo as famílias de menores rendimentos, mas também a classe média e, portanto, uma preocupação de que o Estado está numa voracidade fiscal este ano de 2022 e que não devolve às famílias e às empresas. E a terceira nota de preocupação tem a ver com o crescimento económico. No próximo ano, como já é público, o crescimento económico será de 1,3%, mas já com sinais muito preocupantes, dado que o crescimento económico de 2022, que eu tenho dito e o PSD tem dito que é ilusório porque resulta da quebra durante a pandemia e de uma recuperação muito forte do consumo privado e do turismo, já notamos neste último semestre e no próximo ano que o consumo privado vai ter uma retração muito significativa e isso significa que aquilo que era o motor do crescimento de forma errada no modelo económico deste governo também já está a agripar e, portanto, para o próximo ano teremos um crescimento ligeiramente acima de 1%, muito abaixo daquilo que são os países concorrentes de Portugal e também muito abaixo daquilo que o país precisa para gerar maior riqueza e maior apoio social às famílias. Em Portugal, o PSD destacou as projeções do governo de uma redução da dívida pública para a casa dos 110% do PIB. O governo sempre disse, aliás, eu próprio também o afirmei aqui no hemiciclo, que o conjunto de programas de apoio das famílias e de apoio das empresas esgotava a margem e a margem que o governo tinha para cumprir o objetivo de déficit. E, portanto, quando o cenário macroeconómico que conhecemos hoje apresenta para o fecho deste ano de 2022 um déficit de 1,9%, é apenas a confirmação que aquilo que dizíamos era verdade e estava correto. Evidentemente, o governo utilizou toda a margem até o limite de déficit que tinha no orçamento do Estado, que era 1,9% e apresenta um valor de dívida pública mais baixo, 115%, quando o objetivo inicial eram 120%, depois sabemos, tivemos uma alteração da base desse valor em particular pela alteração que o INE fez aos valores do PIB de 2021. E para 2023, e é muito importante dizê-lo, a estabilidade e a confiança precisam mesmo de contas certas, voltaremos a ter um Orçamento de Estado que, olhando para a frente, para 2023, terá uma dívida pública mais baixa, na ordem dos 110%, e um déficit orçamental que se estima abaixo de 1%, em torno de 0,9%. E isso é um elemento muito importante. A estabilidade e a confiança, e garantir que os portugueses têm uma melhoria dos seus rendimentos, num momento de grande incerteza, quando temos inflação, passa por cumprir, ter contas certas. É isso que o governo nos diz hoje para 2022, concretizando aquilo que tinha prometido no Orçamento de Estado em 2022, é isso que apresentam os portugueses para 2023. O PCP de Portugal acusou o governo de obsessão pela redução do déficit, prolongando uma perda de poder da compra dos portugueses. O partido exigiu o controle de preços na energia e bens alimentares. O agravamento das condições económicas, das injustiças na distribuição da riqueza criada no nosso país, exigem respostas dentro e para além do Orçamento. Respostas que permitam, de facto, enfrentar a situação que vivemos, o aumento da inflação, do aumento especulativo dos preços, também da acumulação de lucros por parte dos grupos económicos. Importa também, no quadro do Orçamento, não condicionar estas respostas àquilo que tem sido por parte do Governo a obsessão pelas contas certas, pelo déficit, e sim investir aqueles que são os recursos públicos na valorização de rendimentos, na valorização de serviços públicos, no investimento e na promoção da produção nacional. Aquilo que nós consideramos que é importante dar resposta, neste momento, face ao contexto económico e social, é naturalmente a recuperação e a valorização dos salários e das pensões, o controle e a fixação de preços de bens essenciais, a tributação dos lucros dos grupos económicos, o reforço dos serviços públicos, naturalmente estamos a falar da saúde, estamos a falar da educação, da segurança social, a valorização de prestações sociais, mas também o investimento público. E o investimento público por via do Orçamento do Estado, não só para a promoção da produção nacional e a aposta nos setores produtivos para reduzir a nossa dependência, mas também o investimento, por exemplo, na habitação, nas creches, na criação de uma rede pública de lares, ou seja, um conjunto de equipamentos nas áreas sociais que temos carência e que são tão necessários para dar uma resposta de qualidade às populações. Aquilo que nós consideramos relativamente à situação do país e a resposta que o Orçamento do Estado deve dar é que a prioridade tem que ser naturalmente a recuperação e a valorização de salários e pensões. Aquilo que já se conhece relativamente a esta matéria significa que o Governo vai prolongar a perda de poder de compra por parte da esmagadora maioria dos trabalhadores. E há de facto esta necessidade de valorizar os salários, de valorizar também as pensões. Mas a atual situação existe também o controle e a fixação de preços. Não podemos continuar a aceitar preços especulativos de bens essenciais. Temos falado da energia, temos falado dos alimentos e há possibilidade, mais do que isso, o Governo tem a responsabilidade de intervir também sobre esta matéria. Assim como, naturalmente, não só da tributação dos grupos económicos, como também da valorização dos serviços públicos e do investimento. Temos visto como o investimento público, por via do Orçamento do Estado, tem sido manifestamente insuficiente face àquilo que são as nossas necessidades de responder na saúde, de responder na educação, de responder nas creches com uma rede pública, aumentando a capacidade de resposta para ir ao encontro daquelas que são as necessidades dos trabalhadores e do povo. O Presidente da República de Portugal defendeu que fazer avançar a democracia é uma missão coletiva e que nela existe caminho para todos. Mas tudo isto é um facto. Também sabemos mais do que sabíamos em 1922. Sabemos que não é suficiente termos democracia na Constituição e nas leis. Importa termos democracia nos factos. Democracia com cada vez mais qualidade. Melhores e mais atempadas leis. Justiça, administração pública. Controlo dos abusos e omissões dos poderes. Prevenção e combate à corrupção das pessoas e das instituições. Sabemos que os que governam tendem quase sempre a ver-se como eternos e a fechar sobre si próprios. E os que se opõem quase sempre a exasperarem-se pela espera vista como eterna no acesso ao poder. Sabemos que, no entanto, nada é eterna em democracia. Nem os presidentes, nem os governos, nem as oposições. A democracia é, por natureza, o domínio da alternativa, própria ou alheia. Sabemos que a democracia não é só política, é económica, social, cultural e que sofre com a pobreza, com a desigualdade, com a injustiça, com a intolerância, com a xenofobia, com o racismo, com a exclusão do diferente. Sabemos como erros, omissões, incompetências e ineficácias da democracia a fragilizam e a matam. Sabemos como começam as ditaduras, o que são e o que duram e como é difícil recriar a democracia depois delas, sobretudo numa pátria com séculos de poder absoluto em monarquia e em república. Sabemos tudo isto como não sabíamos em 1922. E porque temos e sabemos, hoje, o que não tínhamos e sabíamos em 1922, sabemos que existe caminho para todos nós, dentro da democracia, e que só depende de nós. O primeiro-ministro de Portugal considerou que o Presidente da República é a voz dos portugueses e deixou neste 5 de outubro uma mensagem muito importante. António Costa disse que a função do governo é azir e resolver. A mensagem do Sr. Presidente da República foi muito importante para o país, a sinalizar como não obstante, os tempos de enorme incerteza que temos vivido, os tempos de grande exigência, uma pandemia, agora uma guerra, inflação como não tínhamos há 30 anos, estamos hoje, felizmente, numa sessão que não tem comparação há 100 anos atrás. E aquilo que é a função dos responsáveis políticos difere, naturalmente, a função do cargo que exercem e do papel de desempenho. O Sr. Presidente da República é, naturalmente, o Presidente de todos os portugueses, é a voz dos portugueses que não têm a voz e, portanto, naturalmente, deve expressar aquilo que é, em cada momento, o sentimento do país, o sentimento da nação. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa recordou a audácia dos republicanos que há 112 anos implantaram este regime em Portugal. O objetivo foi defender um país que liberte os portugueses do jogo fiscal que se torna insuportável. Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, os tempos exigem muito de nós, exigem muito de todos nós. Os desafios com que o país se depara exigem audácia e não resignação. Audácia para crescer mais. Audácia para libertar a criatividade dos portugueses. Audácia para libertar as famílias, as empresas e a sociedade civil. Não nos podemos resignar perante alguma estagnação económica. Não nos podemos. Não podemos como portugueses. Não podemos porque nunca fomos assim. Porque tivemos sempre coragem e ambição. Porque devemos querer mais. Sim, queremos mais. Não queremos apenas convergir com a Europa. Queremos mais. Queremos ser um país mais preparado para um mundo cada vez mais competitivo. Um país que liberte os portugueses do jogo fiscal que se torna insuportável para as suas vidas. Um país que não veja fatalmente o seu destino cair para a cauda da Europa, mas capaz de crescer de forma sustentável e sustentável. E o futuro exige essa ação. O futuro exige fazer. Exige a capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Exige a capacidade de tomar decisões todos os dias. Na saúde, na educação, na transição energética, na habitação. Exige a ação. É dessa ação que vos falo, a ação que nos prepara para enfrentarmos com confiança um mundo de incerteza e instabilidade. O presidente do PSD de Portugal defendeu que é um acumular de casos de descoordenação de dúvidas que envolveram o governo nos últimos meses. Tal contribuiu para degradar o ambiente político e afastou-se de qualquer proximidade a movimentos de extremismo. O acumular de casos de descoordenação, de dúvidas que tem infelizmente envolvido o governo nos últimos meses contribuem para degradar o ambiente político e o ambiente de confiança que os cidadãos têm nos seus dirigentes. E desse ponto de vista é também um apelo forte que o Sr. Presidente da República lança ao governo para arrepiar caminho, no fundo para deixar, como eu tenho dito, o Sr. Presidente não disse e eu não quero atribuir-lhe essa expressão porque ela é minha, um governo que tem que deixar de estar à deriva e que se concentre em responder realmente àquilo que afeta a vida das pessoas. Na oferta de serviços públicos de qualidade, em áreas essenciais como a saúde, como a educação, como a cultura, como o desporto, áreas que dão qualidade de vida às pessoas no dia a dia e naturalmente também ter uma economia suficientemente pujante e preparada com tudo aquilo que implicam políticas audazes, como também foi aqui lançado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, para projetarmos um ciclo de desenvolvimento económico que permita precisamente que o Estado depois tenha meios para responder às necessidades sociais dos cidadãos. O primeiro-ministro de Portugal recusou que a situação do ministro da Saúde ser sócio-gerente de uma empresa seja um caso e que Emmanuel Pizarro esteja fragilizado. Costa considerou que quem começar a exercer cargos públicos precisa de fazer o seu ajustamento. Eu acho que temos a utilizar, talvez com excesso de delílio, a abusar talvez um pouco deste palavra casos. Uma pessoa que tem a sua atividade num dia vem para o governo, tem que ajustar, tem que deixar de poder, tem que deixar de exercer um conjunto de atividades. O deixar de exercer um conjunto de atividades, há pessoas que têm simplesmente um contrato de trabalho por conta de outra e de um dia para o outro deixam essa atividade, há pessoas que são deputadas e simplesmente de um dia para o outro deixam essa atividade. Quem tem uma sociedade comercial precisa de uma semana, duas semanas para fazer esse ajustamento, como o senhor ministro da Saúde já anunciou, já está marcada a escritura para alivianar. Não é um caso? Não é um caso, não é um caso, é um problema que acontece necessariamente a qualquer pessoa que tendo a exercer uma atividade privada, quando passa para o exercício de uma atividade pública, tem que deixar de exercer as atividades privadas e há umas que se pode fazer no minuto, há outras que leva duas semanas. Não faz juiz ao ministro da Saúde? O líder parlamentar do BE de Portugal considerou que neste 5 de outubro faltou uma mensagem do Presidente da República e do Primeiro-Ministro sobre o empobrecimento em Portugal. Se a democracia não é um dado adquirido para todo o sempre, ela tem de ser trabalhada cotidianamente e um dos aspectos que nós tivemos no passado e que ameaça o presente é o descontentamento pela quebra da qualidade de vida das pessoas, o empobrecimento e essa é a real, com uma inflação que está galopante e que não tem resposta por parte do Governo português, das entidades públicas, no poder de compra, na salvaguarda da vida das pessoas e na garantia sobre os direitos fundamentais, a alimentação, a habitação. E desse ponto de vista não obtivemos nenhuma mensagem nem do Sr. Presidente da República, nem já agora, do Sr. Primeiro-Ministro, na reação que teve depois. Dizer que está tudo bem, que o Governo vai continuar a fazer o que tem feito, é resignar-se perante o empobrecimento do país e isso para nós não é aceitável. Dizer que está tudo bem é, por exemplo, o Governo não apresentar nenhumas soluções para a crise da habitação, para o galope das taxas de juros, para a ameaça que levou a mais de 20 famílias no último mês a chegarem junto da DEC para não conseguirem pagar a sua casa. E nós temos, nos próximos dias, momentos-chave a que o Governo já está a falhar. Vai falhar amanhã, porque o PS não apresentou nenhuma iniciativa para debater este tema na Assembleia da República, vai falhar aparentemente na apresentação do Orçamento do Estado, porque o Governo acha que está tudo bem com as pequenas migalhas que apresentou ao PS, O líder parlamentar da Iniciativa Liberal de Portugal acusou o Presidente da República de não ter aprendido com a história em matéria de governos e alternativas. Indicou que o que tem existido em Portugal é uma alternância e coxa. O Presidente da República fez um paralelo histórico bastante interessante e depois puxou pela questão das alternativas e da exigência. Mas também parece que o Sr. Presidente da República não aprendeu com a história. Primeiro porque temos, de facto, um problema que não tem existido alternativa na história da democracia em Portugal. O que tem havido é uma alternância e uma alternância coxa, só para vermos o facto de que o Partido Socialista está a governar 20 dos últimos 27 anos. E, relativamente à exigência, o Sr. Presidente da República tem sido, infelizmente, um bom exemplo da pouca exigência que tem que existir sobre os poderes, começando pelo Governo e também pelas oposições. Nessa parte, nós estamos bastante confortáveis, que achamos que temos feito a nossa parte, sobretudo para demonstrar que tem que existir uma alternativa. E nós temos sido o Partido, em todas as áreas, desde a questão fiscal, saúde, educação, segurança social e podemos ir para outras, que tem mesmo uma visão alternativa àquilo que os desgovernos têm desgovernado este país. Portanto, nesse aspecto, nós estamos bastante tranquilos e gostávamos que o Sr. Presidente da República, de facto, fizesse o que tem que fazer, o que lhe compete, para que exista alternativa na democracia em Portugal e para que haja mais exigência, começando pelo Sr. Presidente da República. A líder parlamentar do PSP de Portugal defendiu que a situação que Portugal atravessa no plano econômico e social exige o cumprimento da Constituição e a resposta que salvaguardem os direitos. A situação no nosso país, no plano econômico e social, coloca a necessidade de ter estado cumprimento à nossa Constituição, naquilo que a nossa Constituição coloca no plano da democracia política, no plano da democracia económica, no plano da democracia social e no plano da democracia cultural. É preciso, de facto, dar esta concretização. A realidade que vivemos no nosso país de agravamento das condições de vida das famílias, dos salários e das pensões de área para cada vez menos, do aumento dos preços de uma forma especulativa, a partir do aproveitamento dos grupos económicos, as dificuldades no acesso à saúde, à habitação, dificuldades no plano da segurança social e da educação, aquilo que exigem são, de facto, respostas. Respostas no sentido da valorização dos salários e das pensões, respostas no sentido do controle e da fixação de preços e da tributação dos lucros dos grupos económicos, mas respostas também no sentido do reforço dos serviços públicos, seja na educação, na saúde, na segurança social, na garantia do direito à habitação. E são, de facto, muitos hoje os jovens que procuram uma habitação e não conseguem. São, de facto, hoje muitas as dificuldades por parte das famílias que receiam poder não ter capacidade para manter a sua habitação. Isto, naturalmente, num plano na defesa da liberdade e da democracia, dos valores que foram conquistados na Revolução de Abril e que ficaram consagrados na nossa Constituição. Flávio lesionou-se aos 5 anos e teve de reaprender a andar. Os 12 aprendeu a dançar em cadeira de rodas, num grupo que nasceu para promover a inclusão de pessoas com deficiência em Cabo Verde através da dança. Depois de assistir a um espetáculo de dança em cadeira de rodas nos Estados Unidos da América, Miriam Medina, socióloga de profissão, voltou para Cabo Verde. Inspirada, Isaac com dançarinos identificados montou algo idêntico no arquipélago, pois eram também atletas paralímpicos. A dança surgiu no dia 17 de junho de 2010, com o intuito de se fazer a inclusão das pessoas com deficiência através da dança. Atualmente, conta com 16 membros, sendo 9 portadores de alguma deficiência motora, que dançam com os 6 integrantes sem deficiência e que realizam hoje a sua décima gala na praia. De acordo com a presidente, um dos requisitos para se entrar no grupo é estar disponível para também trabalhar ou estudar, porque considera que a dança não dá nada em Cabo Verde. Um deles, e que também está desde o início, é Flávio Gomes, de 40 anos. Aos 5 anos, numa brincadeira à beira de casa, cortou um tendão com uma lata e ficou com deficiência no pé direito. Embora use uma ortótese, consegue andar sem andarrilho, muletas ou cadeira de rodas. Depois da lesão, Flávio recordou que a sua vida mudou completamente. Teve de reaprender a andar e, aos 12 anos, também aprender a dançar, mas numa cadeira de rodas, fazendo tudo com naturalidade. Essa experiência já levou o grupo a apresentar Cabo Verde em campeonatos internacionais, como o único país africano e com conquista de muitas medalhas. No país, teve também muitos reconhecimentos pelo seu trabalho por parte de entidades e organizações. Os prêmios são apenas a cereja em cima do bolo, não é? Porque o que temos vindo a fazer com a dança, com a inclusão dessas pessoas, tem sido, como é que eu ia dizer, um exemplo de vida para as pessoas com e sem deficiência. E porque fazemos também muitas palestras, tanto em escolas, em comunidades, em empresas, para mostrar que, não obstante teres uma deficiência, ou não teres um braço, não teres uma perna, ou usas cadeira de rodas, ou muletas, deves e podes continuar com a tua vida, deves e podes ter sonhos, porque a vida continua, não é? Ao longo deste percurso, disse, as dificuldades são muitas, desde as habilidades e transporte aos preços das cadeiras de rodas. Mas prefere agradecer e falar das coisas boas que o grupo tem alcançado, mesmo sem nenhum dos membros ter formação em dança. Foi uma aventura, então, para aquilo que nós é, no início, para o próximo, talvez é uma diferença grande, foi uma aventura grande. Diferença em termos de técnica de dança. No tempo que não começava, nunca tinha nada. Eu não tenho alguma técnica, eu não tenho alguma experiência de dança em cadeira de rodas. Com participação em vários campeonatos internacionais, Flávio Gomes disse que arranja sempre um tempinho para conciliar a vida pessoal, profissional, com a dança. Considerou, igualmente, que as dificuldades estão por toda a parte, mas dá a receita para contornar a superação. A barreira é a que eles é por tudo lá, então, eu tenho que, para não contornar mais, eu tenho que tentar superar com as próprias, ou seja, com as próprias. Então, eu não estou tentando fazer algo que eu não estou falando. Será que eu não estou conseguindo? Mas eu também, ou com queda, ou sem queda, eu não estou tentando, porque eu não estou conseguindo o objetivo que eu não criei. Seis anos depois, o grupo vai voltar a realizar, ou seja, a sua gala internacional de dança em cadeira de rodas, na cidade da Praia. Uma vez que, em 2016 e 2017, foi na Suíça e Luxemburgo, nos dois anos seguintes, dedicou-se apenas a campeonatos internacionais. Com o título do avesso, a festa de remota do Mon Naroda vai ser na Assembleia Nacional. Vai contar com convidados nacionais e internacionais do Brasil, países baixos, Bélgica e Argentina, mas também de muitos amigos, parceiros e amantes das artes, da música e da dança. E agora que retomou, o grupo não quer parar de dançar e de concretizar os seus projetos. Segundo a presidente, a construção da sede própria terá lugar na praia, onde já tem um terreno oferecido pelo então presidente da Câmara Municipal Cabo Verdeano, Ulisses Correia. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho